Fala pessoal, beleza? Então, estou hoje aqui para vocês com mais um tutorial. Eu mesmo faço isso, então não vejo problema as pessoas fazerem ele, apenas deixando lógico os créditos da pessoa, né? Não desmerecendo o que a pessoa fez. É o seguinte, isso funciona muitas vezes também, muitas vezes não funciona, mas são algumas formas que você pode estar fazendo aí para poder liberar modelo. Eu vou te mostrar esses três que eu conheço. Vocês podem ver aqui, ó, estou tentando importar esse banana, ok? Eu não estou conseguindo. Beleza. Eu faço o que? Com um Rw, eu vou executar ele. Eu vou abrir o arquivo. Ele está na pasta... Meu computador, objeto 3D, Dev, Edição, Padrão Veículos, Improved, Delos, Banana. Beleza. Eu vou somente explicar, mas vou aplicar apenas uma, porque eu estou aproveitando já que eu vou usar esse carro. Bom, uma das formas é você clicar em uma aqui, qualquer, vir aqui em Tunes, vocês vão vir em Command, nessa aqui, e selecionar essa aqui. Qual que é uma observação sobre essa? Essa aqui, alguns modelos bugam. Literalmente, eles bugam. Quando você vai importar, buga a textura toda. Mas muitos não bugam. Isso aqui é geralmente para o último caso mesmo, que realmente não dê para abrir. Se esse aqui não abrir, o outro também, às vezes, abre, coisa que esse não abre. Então, aqui é negócio... É duas formas, na verdade. Eu falei três, mas é duas. Então, essa aqui é uma forma, você clicando aqui, nessa terceira opção, tá? E a outra é você selecionando... Ah, não, são três mesmo, desculpa. São três mesmo. E a outra é você selecionando, aqui em Comandos, Change File Version, clicar em Ultra. Esse comando aqui que aparecer, esse código, você vai... Lugar do 3, você vai colocar 0. Ok? E apertar OK. Daí, vocês também têm outra opção, que é procurar um que tem um nome, alguma coisa, Zemodeller. Você vai saber. O que eu quero mesmo não tá aqui. Geralmente, vocês têm que olhar aqui também, ver se tem um aqui, que é bloco, alguma coisa. Aqui tem uma descrição dele, aí ele tá falando de Zemodeller. Aí vocês deletam. Ok? Então, essas são as três formas, para você poder estar desbloqueando os arquivos aí. E esse daí, eu vou salvar, como que eu fiz, daquela forma. E agora, com o carro, eu vou clicar em outro aqui. Importa aí. Beleza? É apenas isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E ajude aí vocês. Fui. E aí Legenda por Sônia Ruberti